e aí meu povo beleza galera então olha só tô aqui na roça ainda agora são quatro e quarenta da tarde olha só como é que tá aqui ainda tem um verdezinho aqui mas é pouco né mas tá muito quente e olha só aqui ó essa parte aqui pessoal isso aqui é para que isso aqui uma dica muito boa para quem é um pequeno produtor né ou seja que cria pouco gado isso aqui pessoal é quando a cerca é ruim e o gado é geralmente não tem chifre eles começam a derrubar o arame né derrubar a cerca principalmente se a cerca for ruim essa cerca aqui já tem mais de três anos né então o gado está desse lado aqui ó tá vendo são poucas vacas são oito vacas de leite certo mas a gente além desse parte aqui a gente tem que dar uma comida aí né chamada de ração né vamos chamar aqui de xerém é isso aí é tem um então vou mostrar para vocês aqui o que é que eles fazem aqui certo então por isso que eu limpo aqui eu tirei essa parte aqui é dá um metro é da da estaca do arame para o local eles não tem como colocar a cabeça né o que eles fazem galera ó tá vendo ó o buraco que fica na cerca aí aqui eles passam né e aí se fizer isso aqui mesmo a cerca seja sendo ruim com igual a essa aqui eles não vão conseguir passar beleza porque eles só coloca a cabeça porque eles querem comer desse lado de cá entendeu é isso aí ó casal de aqui ó aqui ó num preto vocês conhecem aí galera num preto aí ó topo é show show de bola né então é isso aí ó vamos lá né vamos aqui então é isso aí por isso que eu fiz isso aqui galera aqui o gado agora não morra mais a cabeça porque não tem o que eles comer aqui desse lado entendeu aí fica mais mais difícil de eles passar vamos juntos ó cerca todinho eu faço isso só de um lado é isso aí ó aqui a gente tem uma palha de meia aqui ainda para dar o gado ó como ficou aí ó o treuzinho beleza beleza é isso aí e é tem um vídeo aí que eu gravei agora pela sua rolinha carfora não sei se vai pegar o meu aqui o link tem aqui ó eu vi aqui se eu consigo filmar aqui o ninho e aqui galera ó tem um dois ó isso aí é chamada rolinha carfora vamos lá vamos lá vamos lá vou mostrar aqui para vocês aqui ó eu faço toda galera aqui ó então o gado não vai colocar a cabeça aqui que não tem o que comer desse lado né beleza então não vai derrubar a seca não vai a gente não vai ter aquela preocupação é isso aí lembrando que isso aqui é para quem tem pouco gado né pouca terra também igual a gente aqui é grande grande propriedade não vale a pena fazer isso né tem que fazer cerca boa é isso aí tamo junto e aqui pessoal nessa planta aqui é mais conhecido como é café ou então é pimenta tem um ninho de rolinha é casca véu que é casca véu eu vi quando ela voou aqui ó não sei se dá para pegar aqui ó o ninho aí vendo ó o vizinho aí eu ver se eu consigo aqui filmar o ovo que tem um ovinho só ó aí ó tá vendo ó e isso aqui galera e é um ninho de rolinha é casca véu então fogo apagou e é chama rolinha casca véu porque ela é pintada igual a uma cobra casca véu né por isso que chama beleza e fogo apagou que ela fica andando fogo apagou fogo apagou então ela ela tem esse canto por isso que o pessoal chama fogo apagou e ó é seco né galera muito seco o junto pois é esse foi meu minha tarde aqui na roça aqui limpando ali o trio ali para o gado não vai passar mas olha essa imagem aqui galera ó eu acho muito bonito essa parte pegando de cima com de baixo aqui ó fica uma imagem top véu olha só o nosso sertão é um é um sertão muito seco mas é um local bonito viu ó esse branco lá é uma casa dá para ver né lá em cima ó beleza é isso aí estamos juntos e aí e vamos que vamos galera e aí ó é machista vou ver se eu consigo aqui um machista aqui eu acho aqui um machista ó aqui machista ó eu pego machista por aqui galera tá vendo onde tem um aqui ó é isso aí tamo junto e aí o galereta é isso aí você que tá chegando aí pessoal é deixa aquele like aí que vai ajudar demais meu pai tem umas plantas aqui galera ó isso aqui é maracujá ó deu esse aqui é rama de batata que ele plantou os pés de pinha goiaba é laranja né pé de mamão ali aqui ó e aí é isso aí tamo junto sim e aí e aí e aí